Música Chamar o Carlos agora não era para ser mestre de cerimônias, é uma coisa mais informal, mas eu quero convidar o Carlos Gadelha para assumir o lugar da mesa e coordenar os trabalhos. Gente, como instituição empreendedora, a gente tem que aprender a fazer várias coisas. Mestre de cerimônia eu ainda não sei ser direito, mas estou treinando, então a gente chega lá. Eu queria... A Inês está aqui me ajudando, me dando as colas. Eu queria primeiro ter a honra de chamar a presidente Inísia Trindade Lima para a mesa. O vice-presidente Mário Moreira e também representando a comissão organizadora do Congresso. Vou agora dar algumas breves palavras aqui situando o evento e essa articulação da coordenação de prospecção e da comissão organizadora do Congresso. Em seguida, passo aqui para o Mário e depois para a presidente Inísia. Bom, eu queria saudar a todos aqui presentes. A começar aqui pela nossa presidente, pelo Mário e toda a comissão organizadora do Congresso. Nossos convidados, Maurício Barreto, Paulo Busch, diretores aqui presentes, membros do CD. Ex-ministro Temporão também está aqui presente, queria fazer uma saudação. Nosso ex-presidente, colega, parceiro, Paulo Gadeira, aqui também presente. E toda a equipe que ajudou a organização deste evento. E diversas pessoas estão aqui, que a gente combinou que seriam falas iniciais bastante curtas. Eu não vou ter tempo para nomear todas as pessoas que eu gostaria aqui. Mas queria destacar as pessoas que ajudaram muito na organização, desde a equipe da CCS, até da coordenação de prospecção, está aqui o Dominique, o Marco, a Glaucia, e todo o gabinete aqui da presidência, que ajudou muito. Eu acho que tem que se dar muito destaque essas pessoas que fazem esses eventos serem um sucesso. Havia muita dúvida com relação a fazer o evento quarta-feira de manhã, manhã é feriado, e a gente apostou que a Fiocruz tem um grande compromisso com o seu futuro, com o seu debate interno. E é uma grande alegria ver este evento aqui, mais uma vez, lotado. Também não posso criar uma pessoa que eu queria destacar também, que eu não estou vendo aqui, mas o Juliano, parceiro em toda essa montagem. Cadê ele? Juliano, deu certo, né? Nós éramos os ansiosos sobre o evento, e sem um pouquinho de ansiedade as coisas também não dão certo. Bom, queria também, porque eu tentei uma historinha aqui desse evento, até para situar todos, a coordenação de prospecção, ela fez um primeiro debate, onde a gente teve o privilégio da Anísia, como professora, pesquisadora e como presidente, ter feito o debate sobre a perspectiva nacional e a Fiocruz do futuro. E este segundo debate, parece que estávamos adivinhando, né, Maurício, ele deu aqui o título, é os desafios para a saúde global no contexto da ampliação das desigualdades e dos riscos ambientais e tecnológicos. Reflexões sobre a Fiocruz do futuro. Tem duas coisas que eu queria marcar aqui. Primeiro, a gente abre a série de debates na coordenação de prospecção. Eu até vou brincar, é como se a gente tivesse já afinado com a estratégia do Congresso Interno e fosse quase que um debate pré-Congresso sem a gente saber que estava fazendo isso. Então, a gente parte de uma discussão do contexto histórico nacional para pensar a Fiocruz do futuro. E neste, a gente aborda e amplia os desafios para a saúde global e também coloca, isso vai estar virando um mantra, reflexões sobre a Fiocruz do futuro. A brincadeira que a gente está fazendo é que qualquer tema que a gente trate, seja o determinante social da saúde, seja uma tecnologia específica de diagnóstico, seja o campo dos biofármacos, seja o campo da organização da vigilância de saúde, tudo vai ter dois pontos a Fiocruz do futuro. A Fiocruz do futuro, a Fiocruz do futuro. E o que a gente faz para construir esse futuro? E nesse contexto, eu queria destacar que teve uma pessoa que ficou muito empolgada com o primeiro debate, a Dora aqui da epidemiologia, cadê ela? Está ali do lado do Guilherme, e falou, pô, vamos fazer um segundo debate, aproveitando uma aula que estava prevista para epidemiologia, pegando os macros determinantes sociais da saúde, desafios para a Fiocruz, a gente começou a interagir, por motivos de agenda, entrou nas férias de julho, a gente guardou esta ideia. E hoje essa ideia está acontecendo, e num privilégio grande, porque a comissão organizadora do Congresso, ao fazer o contato, e ter conhecimento desse debate, falou, isto podia ser o primeiro debate, e aí o Mário vai poder falar sobre isso, que abre os seminários do Congresso Interno. Então, acho que o nosso filho, Dora, ele estava antenado, tem uma perspectiva que é chamar a inteligência, chamar o conhecimento da Fiocruz para pensar o país e para pensar a própria instituição. Acho que isso é uma marca muito que essas ações estão vinculadas. E ao eleger, e ao ter essa centralidade no tema, da construção de um projeto de Fiocruz do futuro, atualização do projeto institucional, num contexto tão difícil do país, a gente ouve uma convergência muito feliz com a própria agenda de seminários do 8º Congresso Interno. Bom, a partir dessa perspectiva, a gente organizou aqui, já em conjunto com a Comissão Organizadora do Congresso, e fez o convite ao Maurício Barreto e ao Paulo Busch como debatedor. Seria quase que irrisível aqui, eu ficar apresentando o currículo de duas pessoas, tão conhecidas nossas, com tanto... Mas eu resolvi inovar um pouquinho, e fazer a apresentação conjunta, em termos mais substantivos. Os dois pensam o global, o nacional e o local. Fazem uma interação entre os determinantes sociais da saúde, os padrões de desenvolvimento e as políticas de saúde. São pensadores que trabalham a ordem global, o contexto do Brasil, e ao mesmo tempo são o Fiocruz para valer. Cheio de orgulho de ser Fiocruz. Ou seja, são pessoas que têm toda a sua trajetória, sua trajetória articulada aqui com a nossa instituição. Articulam a inovação, a tecnologia, o manejo de grandes bases de dados, como é o caso aqui do SIDAC. Quer dizer, é uma porta de entrada da Fiocruz na quarta revolução tecnológica, mas sempre nos fazem lembrar saúde coletiva, saúde pública, missão institucional. Não entrar no fetiche da tecnologia como um fim em si mesmo, e sim da tecnologia como parte de um projeto de construção de uma sociedade mais justa, equânime, e do SUS como um patrimônio. Então, eu acho que essas características, mais do que o currículo específico, que seria, como eu disse, quase que ridículo, eu chegar aqui e ficar descrevendo, é que fazem com que a gente tenha, aqui neste segundo debate prospectivo, e neste primeiro seminário do oitavo congresso interno, é ter o privilégio de ter os dois aqui conversando com a gente. A organização que a gente está aqui pensando, depois das falas aqui de abertura, é que cada uma das palestras, a palestra do Maurício, vai levar de 40 a 50 minutos, o Paulo vai fazer um debate levantando algumas questões importantes em torno de 10 minutos, e a gente vai ter uma hora, isso aqui é fundamental, começou mais tarde, terminaremos mais tarde também, uma hora para debate aberto, livre, democrático, participativo, nessa ideia de que estamos no processo de construção coletiva ligado ao oitavo congresso interno. Então, a parte do debate é absolutamente crucial e será preservada aqui nessa perspectiva. Eu queria dar uma última palavra, da perspectiva das ações integradas e articuladas de prospecção, e que convergem com as perspectivas do oitavo congresso interno. Eu me arvoro a dizer que a gente tem, sem pegar o modismo do translacional, mas assim, a substância, que a gente está procurando uma perspectiva translacional nas políticas públicas. Ou seja, como esta base de conhecimento tão ampla, diversificada, profunda, rica, que a gente tem na Fiocruz, pode ao mesmo tempo contribuir para pensar as macro tendências globais e as macro tendências do país, inclusive ajudando a construir projetos de futuro projetos de futuro no nível nacional e institucional e ao mesmo como é que isso se reverte, aí que vem a translação, como é que isso se reverte em ação, estratégia, programa, política, ou seja, como é que a gente parte da base de conhecimento existente para a gente ter um projeto institucional que beba, que seja alimentado, por esta fonte de conhecimento que a gente possui para estabelecer e subsidiar políticas públicas e institucionais. Para finalizar, também pegando aula, o contexto acadêmico, acho que a gente se orgulha muito, um dos cursos que eu estava dando, eu descobri um texto do Celso Furtado, bem pouco conhecido naqueles alfarrabos e tal, que é o subdesenvolvimento revisitado. E ele coloca, como sempre de modo brilhante, ele faz uma crítica da própria industrialização como desenvolvimento, é bastante rico. E ele coloca que somente um projeto político apoiado em conhecimento consistente da realidade social poderá romper a sua lógica perversa. Ou seja, a questão da base do conhecimento alimentando projetos políticos de transformação. E ele usa uma imagem que eu adorei, a gente ainda fica quase como uma marca implícita da atividade de prospecção, ele usa a imagem do Deus Janus, que é o Deus, depois eu descobri um aluno, me alertou, talvez esteja aqui presente, que é o Deus da mudança e da transformação. Ele é o Deus que ele olha para frente e olha para trás. Então, acho que isso é um pouco a perspectiva que a gente tem. Como é que a gente pode aprender com a análise profunda do passado e ao mesmo tempo olhar para o futuro para promover as grandes transformações. Janus também é o mês que dá origem a janeiro, que é o primeiro mês do ano depois que você encerra o ano que passou. Então, acho que isso é uma marca prospectiva e dessa perspectiva de a gente usar o conhecimento para mudar a realidade, já teve alguns que falaram isso lá atrás, o conhecimento só se justifica se for para mudar a realidade, a gente avança no conhecimento para mudar a realidade, mas ao mesmo tempo tendo um reconhecimento profundo do contexto, das amarras e das oportunidades que o passado nos oferece e ao mesmo tempo tendo a liberdade de avançar para o futuro. Então, acho que um pouco essa que é a perspectiva geral aqui desse evento e que eu acho que dá uma contribuição importante para também o início do processo congressual que o Mário vai poder falar com muito mais pertinência e com muito mais profundidade do que eu. Obrigado aí pela presença de todos, bom dia e vamos adiante. volto ao mestre de cerimônia Mário com a palavra bom dia a todos e todas obrigado Carlos eu falo aqui em nome da comissão organizadora da oitava ou do oitavo congresso interno da Fiocruz e faço questão de iniciar citando o nome dos componentes dessa comissão que vem trabalhando desde maio quando o congresso interno aprovou a formação dessa comissão e ela é formada pela Justa representando as FOC a Marilda da Fiocruz da Bahia a Zélia da Fiocruz de Minas Gerais o Fábio Somano do Instituto Fernandes Figueira o Hermano da Escola Nacional de Saúde Pública Paulo Elian da Casa de Oswaldo Cruz Juliano da COGEP Coordenação Geral de Pessoal por mim a área da Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional e contamos com um apoio bastante importante e que contribuiu muito do Humberto do Fábios e do Alex assessorando essa comissão nós começamos o trabalho dessa comissão com um desafio que se impõe a Fiocruz que é essa conjuntura que eu diria sendo muito econômico complexa mas com o esforço de não nos aprisionarmos nela da gente conseguir ainda que discuta a conjuntura ainda que a gente faça essa análise permanentemente ao longo de todo esse processo congressual a gente fazer um esforço de pensar a Fiocruz do futuro esse é o desafio presente ainda na comissão na organização eu vou dizer um pouco mais a frente de como a gente está pensando no calendário e na dinâmica e tudo mais então a partir dessa foi uma premissa básica a gente está diante de uma conjuntura complexa que se manifesta em diversas camadas e a Fiocruz tem sido afetada como era natural de ser um processo de desmonte do Estado de retrocesso nas políticas públicas e nós com uma instituição de Estado que atua nesse segmento estamos sendo afetados de várias maneiras a partir daí a gente também usou como referência diretrizes que o nosso conselho deliberativo aprovou para a organização desse congresso e que são três diretrizes importantíssimas a primeira delas é reforçar o congresso no seu caráter político e propositivo isso é bastante importante para a gente mais uma vez ainda que a gente leve em consideração essa conjuntura é que a gente tenha um esforço um trabalho um foco em colocar o congresso de forma propositiva a segunda questão a segunda diretriz importante é que a gente reforce também o caráter transversal e integrador dos temas é que a gente parta a partir dessa visão de unidade da Fiocruz para debater temas mais localizados e o terceiro é que mais relacionado ao documento que vai ser preparado que ele se apresente no modelo de teses construídas a partir de grandes questões colocadas para a Fiocruz para o seu desenvolvimento institucional para a Fiocruz do futuro que a gente pensa e a partir dessas questões a gente conseguir elaborar teses e diretrizes o que que a comissão em que que a comissão tem trabalhado então desde maio a gente tem como foco principal a elaboração do documento é óbvio que é em torno do documento que a gente vai discutir organizar toda a discussão nos diversos espaços que eu vou falar mais a frente mas também a gente está trabalhando num calendário eu vou falar um pouco do calendário também um pouco mais a frente nessa atividade pré-congressual que a gente está inaugurando hoje embora a comissão já venha se reunindo constantemente mas hoje é o primeiro ato público com relação ao congresso estamos trabalhando também na dinâmica do congresso no seu modus operandi para que a gente privilegie as discussões e os debates isso é bastante importante a partir do aprendizado que nós tivemos com relação aos congressos anteriores há uma questão importantíssima que vale a pena destacar aqui que a comissão achou muito importante e está trazendo para aprovação do CD a participação popular pela primeira vez a gente está considerando que esteja de uma forma estruturada e antecipadamente prevista a participação popular participação de representação dos estudantes também e também a gente fez um exercício de equalização da representação dos delegados de cada unidade trabalhamos nas franjas da curva dos delegados algumas unidades tinham muito poucos delegados a gente teve que fazer um ajuste para que essa representação representasse melhor o número de funcionários de cada unidade teremos também que fazer uma minuta de regimento para levar para a aprovação lá na planária do congresso enfim e aí voltando um pouco para o calendário o que a gente está pensando como calendário até a plenária primeiro como eu disse para vocês a atividade mais importante é a elaboração desse documento base e que a nossa meta é aprová-lo no CD que vai acontecer em setembro dia 27 e 28 a partir daí da aprovação desse documento pelo congresso interno abrem-se portanto as discussões durante o mês de outubro do documento e aí a gente também está criando espaços que possam ampliar a discussão sobre esse documento evidentemente mantendo o espaço natural das unidades da Fiocruz para que isso aconteça como a gente sempre faz mas também trazendo para a discussão as câmaras técnicas para que a gente aborde esse documento com um olhar que não seja o olhar da unidade e também em consulta pública nós consideramos que algumas pessoas podem participar com sugestões e críticas ao documento a partir de uma perspectiva que nem se justifique nem pelo tema e nem pela visão da unidade algumas questões pontuais que podem ser debatidas com isso a gente espera depois desse debate do documento nesses três espaços que a gente tenha a aprovação do documento final no final de outubro início de novembro lembrando que isso também é uma prerrogativa do nosso conselho diretor a gente tem que adequar isso ao calendário do conselho e a partir de então a gente partiria para o processo de eleição dos delegados que se daria no mês de novembro com uma perspectiva ainda tentativa de organizar a plenária do congresso interno no dia 11 12 e 13 de dezembro evidentemente que a gente entende que as atividades congressuais não se encerram na plenária a gente a medida que está apostando na aprovação de teses e diretrizes a gente terá uma carga pesada de atividades ao longo de 2018 que é transformar essas teses e diretrizes no nosso planejamento institucional já caminhando para o final eu queria dizer para vocês aqui para já antecipar a agenda dos seminários para que a gente vá se preparando para para que ele tenha uma audiência tão boa quanto essa então a partir de hoje a gente tem esse seminário apresentado pelo Maurício e debatido pelo Paulo Busch mas já no dia 27 de setembro nós temos outro seminário cujo título é desafios da ciência para um projeto de desenvolvimento nacional ou soberania nacional que vai ser cuja mesa será composta pelo Isaac Roitman um grande parceiro nosso pelo Roberto Lerre o reitor da UFRJ e por Carlos Gadelha que está aqui na mesa conosco no dia 18 de outubro teremos um outro seminário cujo título é democracia no Brasil e projeto de Brasil na ação o papel da Fiocruz cujos convidados até agora são o Celso Amorim ex-chanceler do Brasil e Bresser Pereira o grande pensador da administração pública e no dia 30 do 10 encerrando o ciclo de debate teremos o seminário com o título efeitos da recessão econômica e seus remédios sobre a saúde e o futuro do SUS que vai ser cujos palestrantes serão o Romulo Paz um colaborador nosso de Minas Gerais está prestes a ingressar nos quadros da Fiocruz e pelo Gastão Wagner que dispensa a apresentação com isso a gente esse seminário encerra o ciclo de debates e casa também como eu disse anteriormente com a aprovação do nosso a época de aprovação do nosso documento e a gente partir para então a eleição dos representantes das unidades é isso enfim depois se tiver alguma dúvida sobre essa organização eu posso esclarecer alguma coisa então eu passo a palavra a nossa presidente Nízia e muito obrigado bom dia a todas e todos é uma satisfação muito grande estar aqui já chegar no auditório ver tantos colegas ver também a presença dos nossos ex-presidentes Paulo Bus Paulo Gadelha ver aqui conosco o Temporão que é um colega também além de ex-ministro de pensador da saúde coletiva ver colegas de todas as unidades da Fiocruz os que não estão presencialmente eu também faço uma saudação especial estão nos assistindo nos 10 estados em que a Fiocruz se localiza hoje desenvolve atividades de uma forma estruturada e temos inclusive a felicidade naqueles de alguns colegas que ou em outros campos do Rio de Janeiro como é o caso do Instituto Fernandes Figueira além dos que assistem à distância também aqueles que estão aqui estou vendo Raquel Nisquet aqui devem ter outros colegas também que é um sinal também dessa importância da interação temos um grupo aqui da Fiocruz Brasília que fez questão porque toda hora eles estão nos assistindo conversando à distância hoje tem um grupo que veio porque de fato essa interação ela é sempre tão positiva então aqueles que conseguem se organizar às vezes até em função de outras agendas também é muito importante podermos ter esse contato que o Congresso vai propiciar principalmente na sua fase de grupos de trabalho e de plenária mas através dos seminários e de todo o processo de preparação que já foi bem aqui descrito então não vou falar sobre isso mostra essa vitalidade e esse movimento que é fundamental esse Congresso ele está orientado como já foi bem colocado aqui por uma visão dos desafios colocados na conjuntura mas com uma visão de futuro esse Congresso ele pensa os quatro anos da instituição mas ele dá base também para planejamento de médio e de longo prazo como já aconteceu desde a sua introdução em 1988 na gestão de Sérgio Arouca um paralelo inevitável naquele momento nós tínhamos um momento de grande efervescência no país passamos pelo processo de redemocratização da Constituição da Constituição de 1988 e então estávamos sob o signo da esperança e da reconstrução democrática vivemos hoje um momento que podemos qualificar de várias maneiras mas sem dúvida é um momento de grande apreensão com relação aos rumos futuros da democracia e do SUS então a grande questão desse congresso interno é como a Fiocruz faz essa travessia nesse momento mais imediato tão difícil e se prepara para contribuir para a discussão sobre o futuro do SUS e da democracia esse é o grande mote desse congresso a Fiocruz naturalmente ela se debruça sobre questões internas de como se organizar melhor para dar conta dos grandes desafios mas é como instituição pública como instituição de Estado instituição que precisa inclusive não só reafirmar o seu lugar mas requalificá-lo e afirmá-lo nesse momento eu acho que o mote da instituição de Estado que parece às vezes para nós tão natural de fato ele não é ele nesse momento em que nós temos toda uma discussão sobre a presença do Estado sobre as políticas públicas no país essa é a grande questão que está na agenda do nosso congresso e ser instituição de Estado significa preservar a autonomia técnico-científica isso vai muito além do processo importante que nós fazemos da escolha dos nossos dirigentes isso vai também no sentido da preservação das ações dos programas da sua base orçamentária são questões eu acho que da maior relevância sobre as quais o congresso vai se debruçar como fazer essa travessia como fortalecer a nossa instituição e isso implica também um grande diálogo com a sociedade com os poderes da república com a própria discussão como essa semana colocava Leonardo Boff que vários movimentos se colocam hoje que é uma espécie de chamada de uma refundação do Brasil nesse momento em que a sociedade brasileira o Estado brasileiro as instituições públicas brasileiras se veem diante de caminhos que são caminhos que podem apontar para retrocessos muito difíceis de serem superados um dos palestrantes mencionado na fala do Mário que é o nosso colega Romulo Paz em Minas recentemente ele fez um quadro comparativo em todo o mundo do impacto das medidas de austeridade fiscais no mundo em relação a políticas sociais e não vou me estender no comentário mas basicamente que ele dizia que muitas vezes o que a economia por exemplo você poderia ter um processo de recuperação digamos em cinco anos na área das políticas sociais isso poderia levar 15, 20 anos então acho que isso coloca para nós não só a complexidade mas o desafio para uma instituição como a nossa diante dessas questões colocadas como possibilidades na área de ciência tecnologia e inovação não é diferente é possível nós pensarmos inclusive em processos irreversíveis mesmo se pensarmos alguns caminhos de inovação tomados no Brasil e aqui eu quero compartilhar com vocês que as várias ações que vem sendo tomadas e no Congresso interno no oitavo Congresso todas elas devem confluir tem sido no sentido de fortalecer esse papel da Fiocruz não como uma ilha mas em diálogo com as instituições públicas e com as várias instituições também com todas as nossas parcerias de desenvolvimento produtivo no caso dos laboratórios públicos com vistas a inovação com vistas a incorporação tecnológica com vistas a garantia do acesso também aos insumos de saúde essa tem sido uma agenda permanente e temos clareza que assim continuará e esses temas certamente estarão presentes no nosso Congresso interno e na nossa agenda então é com muita satisfação que nós lançamos hoje esse processo mais estruturado do Congresso ainda que ele já esteja em curso e com o seminário que como bem disse o Carlos usando essa imagem de Janos ele ao mesmo tempo olha para o legado de Oswaldo Cruz e aponta para as questões de futuro acho que essa é a orientação por isso juntar o ano Oswaldo Cruz considerando que no caso do nosso patrono o grande legado é a construção e eu diria também a ressignificação ao longo das diferentes conjunturas do papel da Fiocruz com vistas a uma ciência e tecnologia e inovação a serviço do sistema único de saúde do acesso à população do desenvolvimento tecnológico e enfim eu acho que não a tecnologia como fetiche e aí também eu queria saudar a menção a Celso Furtado esse nosso trabalho eu acho que ele também significa uma visão para o que acontece na saúde global então ter Maurício e Paulo novamente com todo o trabalho que Paulo Busch vem fazendo nessa questão internacional é fundamental nós temos tido a oportunidade de também estar acompanhando esse debate junto aos organismos multilaterais queria aproveitar para saudar também a presença do Pedro Aceiro conselheiro do Ministério das Relações Exteriores atuando junto à Missão Brasileira em Genebra junto ao Ministro Guilherme Patriota que tem também dentro da Missão Brasileira essa visão do desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação portanto eu creio que em todas essas dimensões como foi colocado aqui o local nacional global nós temos que estar trabalhando fortemente nessa perspectiva da Missão da Fiocruz no seu papel pensando a Ciência, Tecnologia e Inovação com vistas a pensar o futuro do SUS e da democracia eu acho que temos que ter nesse momento também um sentimento de esperança que eu digo para vocês para mim é renovado em cada atividade como essa então acho que semana passada nós estivemos em Fortaleza e pudemos ver o compromisso da nossa equipe da Fiocruz do governo do Estado do Ceará da direção do Instituto Pasteur ali representada também todos discutindo a possibilidade de um trabalho cooperativo e que tenha a questão de romper com tantos desequilíbrios regionais no Brasil como o CERN então esse é um papel fundamental que a Fiocruz nos últimos anos vem desenvolvendo da mesma forma ontem eu estive em Recife eu estive em Recife e lá nós tivemos além do aniversário do nosso centro a possibilidade de estar discutindo os 30 anos do núcleo de saúde coletiva do NESC com companheiros tão queridos como o Eduardo Frize e tantos outros o próprio Paulo Bui Sérgio Aroca apareceu o vídeo o documento então nós estamos fazendo essas retrospectivas não só dos nossos 117 anos mas desses 30 anos eu acho que isso se impõe nessa conjuntura isso não é por acaso não para nos prendermos a esse passado recente mas um pouco nos inspirarmos nele fazermos a crítica do que tem sido o que foi no país e na Fiocruz essa vivência da experiência democrática com todos os seus problemas para poder pensar o futuro e ontem nós terminamos o evento em Recife com uma grande ciranda então assim eu acho que uma instituição que consegue se unir numa ciranda é uma instituição que pode sonhar que pode apostar no futuro eu acho que isso é uma marca também do nosso país buscar novas formas de estarmos juntos e de estarmos construindo esse caminho e eu acho que o Congresso Interno expressa mais do nunca isso ele deve ser um espaço de construção de consensos não de uniformidades mas esse consenso ele só é possível se estivermos unidos em torno da ideia de que preservar a nossa instituição os seus programas junto à sociedade brasileira e junto à sua visão também de uma perspectiva de saúde global de uma ciência e tecnologia em todos os países a serviço de sistemas que levem a equidade que no caso do nosso país reitere a integridade a universalidade como princípios então acho que para mim acho que esse é o espírito do nosso Congresso Interno várias discussões vão estar presentes hoje nós vamos estar tornando pública também uma carta com esses princípios junto à nossa comunidade e eu aposto muito e tenho muita confiança no trabalho de cada um de nós do conjunto da nossa instituição e de todos aqueles que junto com a Fiocruz em cada um dos cantos do país que se preocupam de fato com não só o nosso orgulho de ser Fiocruz mas a necessidade de nesse momento afirmarmos equidade justiça cidadania direitos e a negação aos retrocessos que se impõe a nossa sociedade então por isso eu acredito na nossa comunidade e teremos um Congresso com força com capacidade de levar à frente a nossa instituição nesse momento um excelente Congresso e agora uma excelente mesa com os nossos queridos debatedores Obrigada Bom, eu desfaço então a mesa e já chamo Maurício e Paulo acho que vai ter um revezamento dos lugares Maurício é o melhor lugar para você tudo bem Bom, eu já passo imediatamente então para o Maurício você prefere sem fio Maurício? Não, não aqui está ótimo aqui eu fio com o computador Então eu já passo imediatamente para o Maurício naquela ideia de ter 40 50 minutos depois o Paulo em torno de 10 e a gente abre para o debate eu só pedi o esforço de todos da gente ficar aqui para cumprir uma hora de debate ficamos até eu estou aqui para dar apoio em qualquer necessidade vocês podem contar comigo Maurício a palavra está com você Bem obrigado Carlos eu queria dizer que é um prazer grande estar aqui nessa abertura dos debates do congresso é uma estabilidade também eu senti com o convite uma imensa estabilidade já que eu sou um novato calor aqui na Fiocruz e pensar algumas ideias sobre a instituição então o que eu vou falar aqui ela parte de algumas ideias básicas que eu vou tentar apresentar 40 minutos que eu tenho de apresentação então muitas ideias eu não vou desenvolver eu não tenho nenhum sentido da coerência que eu vou falar não tenho nenhuma preocupação com isso eu vou falar coisas que vão ser incoerentes vão ser discordantes então podem ficar tranquilos e podem debater à vontade e questionar eu não tenho não está baseado em nenhum diagnóstico da Fiocruz eu não conheço a Fiocruz suficientemente para fazer propostas eu estou me colocando aqui como um pesquisador que trabalho em questões de saúde que ao entrar na Fiocruz eu tive algumas oportunidades já conhecia claro evidentemente a Fiocruz como com vários colegas e tinha colaborações eu tenho essa essa riqueza de ter tido colaboradores diversos inclusive aqui na Fiocruz desde colegas epidemiologistas cientistas sociais pesquisadores básicos eu não sei se o Zé Paulo está aqui o Zé Paulo foi meu colaborador durante um tempo nós trabalhamos bastante junto em uma época eu trabalhei com diarreia infantil e ele tinha interesse nisso como virologista e nós trabalhamos bastante juntos então isso me levou evidentemente a conhecer a instituição além claro da história importante que a Fiocruz tem desde a sua criação original o seu papel em toda a trajetória da saúde brasileira então todos nós profissionais de saúde pesquisadores nesse campo temos uma referência especial pela Fiocruz então pensar o que eu vou falar aqui são coisas de alguém que entende a Fiocruz ou que não entende a Fiocruz que busca entrou na Fiocruz tenho trabalhado na Fiocruz atualmente eu estou na Fiocruz da Bahia não estou no centro no epicentro da Fiocruz que é esse campus aqui estou lá na periferia coordenando um projeto que o CIDAC quer incluir fora do campo e da Fiocruz na Bahia mas é afastado o campus então eu estou assim bem afastado então vejam isso como alguém que está lançando ideias que podem ser por essência incoerentes e sem preocupação de nenhuma correção e de propostas fechadas fechadas um plano de fundo também que eu quero colocar é a preocupação minha como pesquisador de entender como o Brasil e suas instituições nós pensamos sempre a pesquisa como algo grandioso a pesquisa é um elemento da inteligência humana é uma busca e uma evolução a meu ver da inteligência humana de tentar resolver seus problemas não é mais do que isso eu não vejo nenhuma excepcionalidade na ciência a não ser a busca de conhecimento para a solução dos problemas o homem enfrenta problemas e ele busca soluções em diversos campos e surge a ciência como um desses estratégias da inteligência humana para buscar soluções dos seus problemas e que evidentemente num mundo globalizado isso a ciência ganha conotações globais ganha conotações passa a não ser mais um problema específico de locais e passam a ser globais e os problemas também passam a ser globais há um processo de globalização dos problemas mas o mundo real é o mundo que nós vivemos são as nações são as coisas específicas nós vivemos num Brasil em que nós temos apenas 2% dos recursos científicos mundiais quer dizer o Brasil hoje produz 2% do conjunto de produção científica medida aí por artigos científicos é uma medida não sempre adequada mas é a melhor que se tem e o que que nós podemos fazer com esses 2% para sermos parte de uma comunidade global e ao mesmo tempo lutarmos para resolver nossos problemas locais e como nos conectarmos porque esses 2% não é suficiente para resolver todos os problemas então como nos conectarmos para ser parte disso mas como parceiros autônomos criativos e realmente em parcerias estratégicas e dinâmicas com aqueles outros 98% então isso é evidentemente pensando o país como todo e as instituições específicas as instituições tem suas autonomias e tem suas formas de buscar essas relações então minha reflexão vai ser meio passando por essas questões de fundo e sem evidentemente uma busca de síntese final ou uma conclusão final bem eu queria começar com essa frase da Agnes Heller Agnes Heller é uma filósofa húngara que está perto dos 90 anos e recentemente ela deu uma a semana retrasada ela deu uma entrevista no El País e ela em algum momento da entrevista ela disse que o mundo é um lugar perigoso e sempre será não há problema com isso nós vamos viver num mundo alguns momentos os perigos aumentam nós estamos vivendo em momentos agora tenebrosos em que os aumentos aumentam e devemos aprender a viver com isso eu acho que essa é a grande lição que fica dos nossos projetos institucionais pessoais científicos há um risco inerente em todos eles aos problemas que nós a prospectar o futuro nós temos que entender que isso é parte do viver e por fim eu queria dizer que a ideia de futuro é uma ideia complicada porque futuro é quando eu estou falando aqui depois já é o futuro cada segundo é o futuro e o futuro pode ser então o futuro é um negócio complicado ele é quase o presente também o futuro e o presente se misturam em uma sequência de coisas que nós nunca entendemos bem é uma coisa que também muitos filósofos escutem sobre o tempo e toda essa noção mental que nós construímos dessa ideia de tempo e que nós nunca entendemos bem portanto falar do futuro é um pouco também falar do presente nós não sabemos falar do futuro sem falar do presente então vai estar mesclado o futuro e o presente sem difícil uma separação clara dessas duas coisas bem como pesquisador no campo da saúde como epidemiologista eu queria e é isso minha forma de ver o mundo eu trabalho para mim a pesquisa é uma forma de eu entender o mundo eu trabalho com pesquisa como isso é um esforço mental de entender o mundo através daquilo que eu faço que é uma pesquisa evidentemente esse entendimento de mundo é um entendimento enviesado parcial incompleto mas quem tem o entendimento completo das coisas essa é uma questão então cada um de nós tem que aceitar um pouco isso que nós temos visões incompletas e isso é que eu vou tentar superar essa visão incompleta com algumas algumas ideias que nos perpassam nossas mentes de pensar as coisas de forma mais globais para a gente situar aquilo que nós fazemos nós pensamos e nós dizemos então eu queria nessa ideia colocar algumas reflexões iniciais para aqui começar o debate primeiro que as condições de saúde ao falar de saúde global aqui está entendido que as condições de saúde de uma sociedade elas são expressão dos processos históricos dos contextos políticos econômicos culturais sociais e ambientais ela é um imprinte um reflexo do que está acontecendo da história daquela sociedade dos acontecimentos daquela sociedade então eu acho que nós pesquisadores de saúde temos essa vantagem ao estudar saúde nós estamos estudando aquilo que está se refletindo na vida da sociedade e por isso que a saúde tem dimensões complexas que eu acho que não estão totalmente entendidas e é tão importante essas questões interdisciplinares as visões biológicas sociais históricas sobre a saúde para exatamente entender a saúde como não é um fim em si não é uma biologia em si não é um processo em si mas é um reflexo conjunto de final de uma série outra de processos que estão acontecendo então isso é uma vantagem que a investigação de saúde nos dá porque através de saúde a gente pode falar uma série de coisas importantes sobre a vida sobre a sociedade sobre a história sobre os processos sociais e os acontecimentos sociais nosso entendimento dos problemas de saúde mistura conhecimentos sólidos incertezas ambiguidades e não infrequentemente ignorâncias há uma esse conceito que o conhecimento é um processo em construção isso é muito claro então as ambiguidades e as incertezas na saúde tem que ser parte inerente do processo de produção do processo de conhecimento e de entendimento desses problemas só que evidentemente isso é usado hoje de várias formas é usado de formas não muito boas positivas e de formas negativas tem um famoso livro de um ambientalista americano que ele fala que a dúvida é uma área que tem que ser usada essas ambiguidades e essa incerteza no campo da saúde tem sido transformada no campo jurídico numa questão de dúvida e isso tem sido usado por várias indústrias por exemplo poluidoras como o cigarro a indústria de armas e outras indústrias para utilizar essas incertezas como a lógica jurídica tem uma lógica de uma pretensa certeza a implantação da dúvida passa a ser uma vantagem para contestar certos debates e certas questões e litígios que acontecem na sociedade então eu acho que como trabalhar com essas questões dos riscos das incertezas das ambiguidades é um problema também complexo que é parte do processo científico mas nós temos que saber como claramente utilizar isso a forma como nós percebemos os problemas de saúde ele também é socialmente construído quer dizer nós temos a percepção desse problema não é igual e não é homogênea então uma pretensa objetividade é incompleta não há não há forma de ver as questões de saúde só pensando objetivamente há uma uma percepção subjetiva das pessoas e das sociedades que é extremamente importante e que em última ação vai dar os processos políticos os processos de ações concretas é essa forma que as sociedades percebem as suas questões de saúde uma minimização ou maximização de certas coisas e não se entende bem eu sempre cito a questão do cigarro hoje 7 milhões de pessoas morrem por ano fumando porque fumam isso está na página da Organização Mundial de Saúde então você entender não é possível que 7 milhões de pessoas possam morrer por ano e isso o órgão que cuida da saúde da população mundial coloca isso em sua página e não diga claramente como resolver esse problema então essas são questões que estão e outras questões menores muitas vezes são extremamente maximizadas ou são colocadas como de grande importância e essa então fica pensando o que é que é importante no campo da saúde bem uma questão que é cara também nos debates e nas reflexões dos epidemiologistas e eu acho que da saúde coletiva em geral aqui é a importância das desigualdades de saúde hoje as desigualdades são centrais na forma em que as coisas se distribuem na sociedade inclusive os riscos de adoecimento aquilo que eu falei dos riscos da doença da saúde refletir essa expressão da sociedade de como a sociedade se organiza e a questão das desigualdades é central nesse processo então isso tem sido um tema eu acho importante e no momento em que a gente vive essa sanha neoliberal a nível internacional num processo de transformação intensa de retirar e de entrar mesmo em confronto com todo o conjunto das chamadas políticas sociais ou do sistema de proteção social inerentes a muitas das cidades contemporâneas esse processo sinaliza processo de ampliação dessas desigualdades e essas desigualdades elas estão no centro hoje no epicentro de um debate extremamente importante porque a desigualdade não é só os riscos de adoecimento todas as outras coisas estão ligadas à desigualdade inclusive o risco da própria democracia não pode existir democracia em sociedades iguais então eu acho que essa é uma questão política importante que nós temos que pensar que a desigualdade e os pesquisadores em saúde trabalhar com a questão da desigualdade em saúde trabalha com toda essa grandeza e essa importância que as desigualdades têm nas sociedades e no contemporâneo que nós vivemos e essa sanha do neoliberal e do próprio capitalismo de ter processos cumulativos e geradores de desigualdades de forma inerente então isso é uma eu acho que é uma questão que também a gente tem que dar importância nós só entendemos essas desigualdades como no campo da saúde nós usamos algumas simbologias e algumas formas de entender essa desigualdade que são através de comparações sincrônicas e diacrônicas entre sociedades nós só sabemos que nós estamos ruim comparando ou nós queremos ser bom em uma parte comparando quer dizer não existe um absoluto nessa questão não existe uma coisa que nós digamos esse é o fim não existe isso são processos que nós estamos sempre comparando por isso que essa perspectiva e pensar a importância de pensar a saúde de forma global nós já podemos entender a saúde de qualquer sociedade em comparação com outras não existe nenhuma possibilidade internamente nós entendermos toda a dimensão dos nossos problemas então só para colocar de forma muito sumária a expectativa de vida ao nascer nós olhamos aqui a curva de 50 anos mais ou menos da expectativa de vida então o mundo melhorou bastante não há essa essa coisa pessimista o mundo sempre está o mundo é perigoso mas nós estamos lutando para viver nele para transformá-lo e isso gera isso em 50 anos a expectativa de vida média da sociedade mundial aumentou 20 anos isso é uma coisa fantástica se nós pensarmos que em termos históricos 20 anos mas quando nós olhamos e comparamos curvas nós vemos coisas incríveis como separam as vidas como separa nós temos aqui embaixo Angola e em cima lá o Reino Unido tem mais de 20 anos ou quase 30 anos de diferença entre eles hoje nós comparamos historicamente o Brasil hoje tem a expectativa de vida que o Reino Unido tinha há 50 60 anos atrás e Angola tem a expectativa de vida hoje que o Brasil tinha há mais de 60 anos atrás ou seja Angola tem a expectativa de vida hoje que o Reino Unido tinha 120 anos atrás quer dizer esse sistema de desigualdade que está definido um pouco pela velocidade com que essas transformações ocorrem e aqui a inclinação da curva é uma coisa importante quer dizer se a gente está pensando em um dia existir uma igualdade é mudar a velocidade dessas curvas já que nada vai acontecer de forma mágica então essa nós entramos aí eu acho que de refletir quer dizer como é que nós podemos mudar e acelerar esses processos em busca da construção de um mundo mais igual e mais em que essas diferenças se diluam mais se a gente olha sincronicamente esse mesmo quadro aparece essas diferenças são imensas bem por fim eu queria que um outro entendimento é um debate sempre presente no campo da ciência da saúde a ciência da saúde é um campo complexo e esse campus aqui é um campo complexo e esse campus reflete isso tem pesquisadores moleculares pesquisadores populacionais pesquisadores clínicos pesquisadores então você tem vários tipos de investigações rolando no campo da ciência da saúde e evidentemente fica esse debate o que é que é importante para a saúde são essas tecnologias que vão ser geradas de conhecimentos da produção ou políticas econômicas sociais e transformações isso é um debate natural que nós frequentemente temos em passe de refletir como é que isso acontece se a gente olha curvas desse tipo as tecnologias médicas contemporâneas eles só aparecem no mundo mais ou menos no meado do século XX antes do século XX praticamente não existiam terapêuticas no sentido moderno não existiam intervenções no sentido moderno elas aparecem começam a aparecer aí no final ou próximo a segunda guerra mundial e depois disso vão claro tem todo o desenvolvimento posterior bem se a gente olha o que aconteceu nas condições de saúde de uma população isso aqui são curvas um da França um da Inglaterra o que aconteceu em termos de melhoria das condições de saúde usando alguns indicadores possíveis a mortalidade infantil ou a mortalidade por tuberculose que é o gráfico de baixo você vê que isso vem reduzindo independente de coisa da existência de intervenções específicas e evidentemente as intervenções você pega o caso da tuberculose a quimioterapia da tuberculose vai acontecer lá no final da curva de decadência de descenso de mortalidade na Inglaterra então existe um debate que é um debate válido o quanto as tecnologias são importantes ou não na transformação e como as transformações sociais discutir essa questão mais ampla das questões de saúde são importantes então eu acho que esse é um debate presente contemporâneo e que instituições como a Fiocruz tem uma importância imensa em fazer isso porque ele consegue coadunar os diversos tipos de investigações dentro do seu próprio âmago então eu não vou querer aqui profundar esse debate mas de uma maneira geral hoje como investigador eu acho no princípio eu pensava que os determinantes sociais eram muito mais importantes hoje eu já penso que pode ser uma soma disso uma interação desses fatores o desenvolvimento de metodologias de novas tecnologias são importantes para transformar as condições de saúde da população junto com outros tipos de intervenções e de ações agora essas tecnologias são aquelas que chegam e que são acessíveis à maioria da população então eu acho que isso é também uma questão inerente do pensamento e da reflexão de uma instituição produtora de conhecimento o que isso suas questões sua produção vai chegar mas eu discuto isso um pouquinho daqui a pouco bem a questão é para outro para finalizar esses pontos iniciais eu só queria dizer que a questão de saúde ela tem eu acho que ganha cada vez mais importância política no mundo contemporâneo e não é por acaso ela é política porque ela diz respeito às pessoas diz respeito ao cotidiano das pessoas tudo aquilo que nos diz respeito ao nosso cotidiano são elementos políticos você pensar a pesquisa astronômica eu adoro a pesquisa astronômica ver estrela ver tal mas ela não me diz respeito ao meu cotidiano diz respeito muito mais a pesquisa em saúde ela vai gerar soluções para problemas de pessoas que eu conheço tem uma pessoa que está com uma doença que tem um novo tratamento então é uma coisa que está no cotidiano então os sistemas de saúde eles se inserem nos sistemas políticos e nós temos visto isso contemporaneamente podemos citar aqui o caso dos Estados Unidos a pauta política do novo presidente republicano foi derrubar o sistema de saúde do governo anterior que por sua vez o governo anterior uma das principais pautas políticas dele foi construir e transformar o sistema de saúde então o grande presidente americano que tem pode bombardear todo mundo pode acionar bomba atômica pode tal quer dizer ou a pauta política dele mais importante das mais importantes foi uma reforma do sistema de saúde o sistema de saúde inglês quer dizer que é um dos modelos de sistemas nacionais de saúde bastante entranhado na vida da sociedade ele tem sido resistido bravamente aos ataques neoliberais você vê já passaram vários governos conservadores minaram um bocado atiraram lá um bocado de bomba deixaram um bocado de problemas eles estão com uma carga imensa de problemas no campo do financiamento do desenvolvimento uma série muito séria de problemas mas ninguém conseguiu destruir aquele sistema a Tátia tentou de todas as formas o que ela pôde para acabar sistemas como o sistema nacional de saúde inglês ela fez e o atual governo conservador na mesma direção no entanto não conseguiram por quê? porque é um sistema que está entranhado na vida cotidiana da sociedade inglesa então isso eu acho que é uma lição para a gente entender e aí eu vou depois arguir depois com mais força quer dizer a vinculação nossa com o SUS tem um sentido político imenso muito mais às vezes do que a gente consegue imaginar o que isso significa das possibilidades e das consequências políticas dessa vinculação bem a gente tem um mundo perigoso um mundo cheio de coisa eu não vou aqui entrar em grandes debates cheio de problemas que esses problemas vão desde ainda fome e desnutrição nós temos aqui tínhamos no Brasil até pouco tempo estamos aí alguns falam do retorno a possibilidade real de retorno na medida que algumas políticas sociais possam vir a ser reduzidas ou cortadas ou afetadas e temos ainda aqui alguns bolsões de miséria e de fome na América Latina e temos na África muita desnutrição e fome temos as doenças infecciosas com todos os seus problemas seus riscos de epidemia que tanto nos assusta e que tem um impacto imenso sobre as mentes humanas o risco real de epidemias incluído de possibilidades reais de grandes eventos epidêmicos na sociedade temos as doenças crônicas que vem de forma crescente aí relacionado com uma série e outra de fatores incluindo aí a famosa epidemia entre aspas de obesidade e todas as suas consequências as violências em todas as suas formas nós somos campeões nessas coisas e que os estudos aqui na Fiocruz da Sicília e do grupo de violência teve uma importância imensa em colocar a violência na saúde pública a violência sair do campo policial e passar para a saúde pública eu acho que a Fiocruz e o trabalho de um grupo de investigação aqui teve uma importância imensa na construção dessa ideia da violência como um problema realmente de saúde as doenças mentais que é muito mais preocupante do que a gente muitas vezes avalia e que é um indicador sensível Dora estava inferindo agora a gente conversando é um indicador sensível dessas mudanças das mudanças da opressão da ampliação das desigualdades e uma preocupação claro toda a questão das demências e do envelhecimento e tal uma série de problemas no campo da dinâmica populacional da demografia das organizações da sociedade desde o crescimento populacional o envelhecimento as migrações humanas as migrações nós somos um país relativamente quieto de migrações nós tivemos uma intensa migração interna no Brasil na década 60 50 60 70 mas não temos mais grandes deslocamentos migratórios mas temos alguns importantes ainda em algumas fronteiras mas nós temos somos temos sido receptores ou geradores de migrantes em pequena proporção relativamente ao mundo mas nós temos sido importantes e a migração hoje é uma questão importantíssima porque ela reflete muito esses desequilíbrios internacionais quer dizer todo o processo diferencial de acumulação entre os países ele está gerando esses processos migratórios isso é tão grave que chega a ter um pensador importante na questão de desigualdade que é o Blanco Milanovic é um economista eu acho que é húngaro ou não sei bem ele é de origem da Europa Oriental mas é muito importante ele escreveu um livro recente sobre global inequalities que é um dos que pensam essa questão das desigualdades em termos globais e ele coloca que migrações na visão dele é um novo debate que se no século XIX as grandes desigualdades que inspiraram o marxismo foram as desigualdades entre as classes sociais hoje as desigualdades entre o nascimento das pessoas as pessoas nascerem em Angola ou nascerem no Haiti ou nascerem no Brasil ou nascerem na Suécia ou no Reino Unido é que vão ser o básico da grande diferenciação das pessoas e estão gerando pressões cada vez mais tensas no campo migratório e vira a ser está se tornando a grande questão das grandes tensões sociais no mundo contemporâneo então esse é um debate importante e há dados que ele apresenta de que enquanto que alguns países tem um momento reduzido suas desigualdades ou em outros aumentado tem uma tendência recente de aumento há desigualdades globais hoje se desenvolve uma ideia de desigualdades globais ele tende a aumentar no mundo com a entrada da China e a portada da China e países como a Índia Brasil isso reduzia um pouco mas de um modo geral há uma tendência de aumento dessas desigualdades o que leva a uma preocupação de que isso pode ser uma questão crescente e hoje no mundo a gente já vê o mundo com cercas o grande projeto de Trump é construir o famoso muro entre o México mas esses muros existem vários países do mundo tem muros a Europa está cheia de muros para conter os orientais não sei se vocês sabem disso mas com esse processo dessa migração recente muitos países que são mais fronteiriços eles estão construindo cercas para evitar os migrantes de fluir então as pessoas estão sendo na Ásia tem vários locais entre a Índia e o Paquistão existem cercas então cercar o mundo está sendo uma grande efeito dessa ampliação das desigualdades globais e aí eu coloquei aqui eu estou nesse debate porque eu estou participando de uma comissão do University College de Londres sobre exatamente migração e saúde que está tentando avaliar a nível global essas questões migratórias claro e seus efeitos sobre a saúde e por fim a questão urbana que é um grande campo a complexidade das cidades as cidades como o epicentro da vida moderna nós deixamos de viver em espaços largos para viver em espaços contidos isso tem imensas repercussões no campo da saúde desde a transmissão das doenças infecciosas por exemplo nós estamos vendo a questão da ranceníase no Brasil a ranceníase foi resolvida na Europa no século 18 19 e nós estamos vendo no Brasil uma imensa dificuldade de controlar a ranceníase em parte porque a ranceníase se urbanizou no Brasil se a ranceníase conseguisse transmitir de forma lenta insidiosa em espaços espalhados rurais imagine em grandes aglomerações urbanas nós formamos nossa urbanização antes de ter resolvido o problema da ranceníase e hoje nós temos uma ranceníase urbana que é difícil de controlar e todos os problemas a tripsepidemia é um problema tipicamente urbano a toda a questão das doenças mentais nos ambientes urbanos e todos os reflexos das desigualdades e das injustiças sociais que se cristalizam no tecido urbano e que tem seus reflexos inerentes ou na saúde então é um campo e um processo importante que na América Latina é grande parte nós somos uma sociedade muito urbanizada o Brasil hoje 85% é urbana e em outros continentes esse é um processo em crescimento e em desenvolvimento bem sobre determinados sociais eu só queria enfatizar uma coisa que a Anísia falou sobre a questão das políticas sociais e eu acho que é um campo da investigação nossa e depois eu vou também reafirmar isso os efeitos se nós entendemos que a sociedade é fruto de contextos hoje analisar as políticas que atuam que interferem nesse contexto é parte do nosso campo de investigação e produzir conhecimentos sobre isso o conhecimento na ciência da saúde ele foi muito baseado em conhecimentos experimentais na experimentação eu acho que nós temos um compromisso em produzir um conhecimento da observação das ações humanas as políticas são coisas concretas que geram possibilidades imensas de análise de conhecimento eu acho que o que Romulo colocou é um pouco isso a preocupação dele de analisar como as políticas interferem é disso que saem aprendizados para o futuro saem aprendizados que podem ser úteis para outras a continuidade a reversão a reformatação dessas políticas e a defesa inerente dessas políticas isso tem uma imensa demonstração no campo da saúde nosso grupo tem trabalhado muito inclusive com Romulo no campo do impacto de programas como Bolsa Família e outros programas sociais no campo e seus impactos e seus efeitos na saúde que a nosso ver é uma dimensão bastante importante para a investigação e saúde um outro ponto que é esses riscos esse acontecimento acontecem e nós somos geradores de risco o mundo é perigoso e nós geramos mais perigo para o mundo esse é o grande problema do mundo porque nós temos a capacidade de gerar compromisso primeiro persistem muitos riscos nós não conseguimos resolver riscos como o caso do cigarro e outros riscos mas outros riscos começam a nos toda a questão nutricional tem o Carlos Monteiro no Brasil é um expoente na investigação tem alguns grupos aqui na Fiocruz trabalhando com essas questões toda a questão nutricional se nós não conseguimos resolver porque um dos grandes problemas é um modelo que nós estamos construindo de industrialização e de desenvolvimento e se nós não conseguimos resolver um caso tão aparentemente simples que é o cigarro que é uma indústria que produz e tem todo um complexo econômico em torno dele a industrialização ligada ao alimento e é uma coisa muito mais complexa porque o alimento é parte da nossa vida e de nossas necessidades então a vinculação disso com os riscos e com as chances e com os perigos que se colocam são muito nítidos só para vocês terem uma ideia se vocês lembrarem lá a curva de mortalidade de expectativa de vida nos Estados Unidos ele tem ele era igual era maior do que na Inglaterra ele começa a ficar igual e em época mais recente ele começa a se diferenciar da Inglaterra uma das interpretações que quem estuda essa questão tem colocado é a questão nutricional dos Estados Unidos toda a questão dos alimentos super processados do fast food e de outras formas alimentares que tem gerado afetado a estatística global de expectativa de vida de uma sociedade das mais ricas do nosso planeta então isso é uma coisa que realmente é um ponto que eu acho importante e que a investigação em saúde tem dado contribuições de grande relevância e outra é as questões mesmo tecnológicas a cura mata os medicamentos matam hoje se estima na Europa nós não temos estatística brasileira nesse campo estimativo mas na Europa se estima que morram 150 mil pessoas ano por efeitos adversos de medicamentos se interne de 2 a 4 milhões de pessoas precisam ser internados por efeitos de medicamentos quer dizer com a multimorbidade com o uso indiscriminado de medicamentos quer dizer aquilo que era foi desenvolvido para curar ele passa paulatinamente a participar dessa composição de causas de óbitos quer dizer se imaginar que nos Estados Unidos se estima que os efeitos adversos sejam hoje entre a quinta e a oitava causa de morte nos Estados Unidos quer dizer o agente da cura passa a ser um elemento central na 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 causação dos óbitos a intensificação da resistência antimicrobiana que é um problema concreto o surgimento de que também está ligado ao uso de uma de uma um método né um dos mais eficientes e mais sofisticados métodos de de cura que a humanidade já inventou foi os antibióticos e hoje nós estamos sobre risco né porque o uso né irracional desses antibióticos geram a possibilidade de você ativar e acelerar um processo natural que é o processo da resistência antimicrobiana quer dizer isso não estava previsto nos modelos originais e hoje é um risco real né que se coloca né essa questão e hoje tem uma dimensão né é uma questão que tem dimensões políticas né saiu já do campo científico né alguns estados já estão criando comissões de altíssimo nível a Inglaterra por exemplo o congresso inglês tem uma comissão de alto nível é para discutir essa questão e as implicações da resistência antimicrobiana e as mudanças climáticas né que toda as suas né questão colocada né que coloca em risco a própria sobrevivência da humanidade né sem dizer impactos imediatos no campo da saúde né toda a questão da sobrevivência né e que depois da obtenção né de um pacto razoável né recente em Paris né o Trump resolve dizer que ele vai sair né da assinatura desse tratado né que era um dos tratados que pelo menos sinalizava um certo arrefecimento né dos efeitos da mudança global sobre os riscos né que a humanidade vive hoje bem em termos de respostas né tem sido vários né as respostas globais esse é o grande problema falar em questões globais né Paulo possivelmente vai comentar mais isso né mas no ponto de vista global existem nós temos todos esses problemas são globais os riscos se globalizam mas a gestão dos processos globais é extremamente frágil né quer dizer o mundo vive ainda fundado em governos nacionais né quer dizer nós temos que depender de governos nacionais já que as estruturas internacionais elas são por natureza de uma imensa fragilidade e tem sido em geral incapaz de resolver os grandes problemas e os grandes dilemas da humanidade né eu não quero aqui tirar a importância de papéis como a Organização das Nações Unidas a OMS e outras instituições quer dizer que o fortalecimento dessas instituições é parte da construção de uma governança global mas que eles têm sido incapazes de resolver os problemas de maneira né contínua correta né e com estratégias mais definitivas então todo o sistema de decisão na verdade se funda em ações nacionais ou ações locais né sem perder evidentemente essa perspectiva global então nós temos problemas globais mas que somos governados por governos nacionais ou governos locais quer dizer esse é um outro dilema né que nós temos que viver e temos que aceitar e aí só entrando para a investigação na saúde para terminar né a saúde reparei esse é um clássico né mapa e o pessoal que trabalha com financiamento de saúde mostra muito né nós temos uma nós somos parte dessa periferia né nós temos 2% desse produto aí né e o mundo subdesenvolvido em geral tem uma parcela pequena né que deu criou 90 ou 10 90 gap que a maior parte da pesquisa de saúde continua sendo e vai ser nos países desenvolvidos né a pesquisa de saúde é guiada não é por interesses da humanidade né esse estudo por exemplo do Ionanidis né mostra mais uma vez né reafirma né que a a a o que a lógica da pesquisa é fundamentada nos mercados de tratamento né quer dizer a grande volume e a grande coisa da pesquisa é é movida né por interesse do tratamento então como escapar disso né como fugir disso e tentar estabelecer e manter princípios é além disso eu não vou entrar aqui em discussão a própria produção de conhecimento de saúde tem uma série de desafios intrínsecos a ela né ela tem uma série de questões intrínsecas a ela uma série de dificuldades de formas né de estruturação né e de organização da pesquisa e saúde né que estão na na fundamentação epistemológica e da forma de pensar a pesquisa e saúde que são muito complicadas né e que precisam mas que precisam ser de forma forte né discutidas e participar desse debate porque muitas dessas questões precisam ser aprofundadas quebradas e discutidas mas apenas para ir encerrando aí o primeiro ponto é questões a considerar né num programa de pesquisa em saúde quer dizer vis-a-vis que um país como o Brasil um país de né que custou todas as suas limitações né como pensar a questão da pesquisa em saúde a pesquisa em saúde ele tem o objetivo de aumentar a cultura científica em geral da sociedade então eu acho que isso a Fiocruz tem um papel imenso em contribuir para a sociedade brasileira dela aumentar sua cultura científica no campo da saúde isso é uma né toda a questão de difusão científica difusão do conhecimento ciência aberta e todos esses movimentos né de colocar a ciência como parte da 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 para a sociedade para aumentar a cultura geral da sociedade né é fortalecer a capacidade nacional em áreas como regulação normatização avaliação né de tecnologias né nós vamos ser sempre um dependente tecnológico nós não vamos ter autonomia tecnológica agora nós temos que aprender a conviver com isso né e ter nossos mecanismos internos de nos defendermos e sabermos o que escolher e isso é parte se nós não tivermos uma ciência nacional nós não podemos gerar essa inteligência né então as inteligências que tem que estar nas nossas agências regulatórias tem que vir desse processo de conhecimento né então esse é um esforço ampliar sempre ampliar o conhecimento sobre os problemas nacionais de saúde suas causas e suas determinantes isso é uma coisa inerente ao dia a dia da pesquisa de saúde quer dizer uma contribuição geral para nosso entendimento como sociedade e como problema de saúde né o uma indo para alguns campos mais específicos né é aportar conhecimentos e tecnologias necessárias ao complexo processo de construção e consolidação do SUS né e depois eu vou finalizar mais com isso né essa relação com o sistema de saúde nossa eu acho que precisa ser aprofundada né os vínculos com isso precisam ser aprofundados nós falamos muito em transnacional e pesquisa tipo 2 quer dizer nós podemos exercitar tudo isso sociologicamente né dentro do SUS o SUS é a produção e a execução do SUS é fazer pesquisa transnacional do INSS SUS em pesquisa transnacional né é inerente à construção de um sistema de saúde né não precisa ver denominações mas a gente pode aplicar isso concretamente no processo de construção do sistema de saúde a pesquisa em atenção primária quer dizer nós temos um projeto de construção de um sistema de saúde que tem que ser fundamentado no sistema de atenção primária então a engenharia dessa atenção primária é uma questão de extrema importância e extrema coisa os problemas de relevância nacional evidentemente nós temos uma série de problemas né a Zika nós mostramos essa capacidade dengue chikungunya leishmaniose né que são problemas que estão no conjunto dos países de desenvolvimento quer dizer estão lá nos 10% e que nós temos que ter um papel né de importância e de continuidade dessas de investigações e desenvolvimento nesse campo né alguns nichos onde o Brasil né possa vir a ser liderança do cenário internacional eu acho importante nesse entendimento da questão global né local nós temos lideranças em alguns campos né então há nichos onde o Brasil tem potencial por razões históricas razões conjunturais muitas vezes né então ter a capacidade prospectiva de entender esses nichos potenciais né de localização dele a questão da saúde urbana que eu vou passar aqui e eu queria falar uma linha que eu estou trabalhando não é puxando minha sardinha para o meu lado mas que tem imensos potenciais que é o uso dos grandes bases de dados para a produção científica né a produção científica em saúde ela é custosa ela tem um dos grandes problemas e limitações são os custos né então nós temos que baixar os custos desse sistema de saúde dessa investigação então a utilização o partilhamento de bases de dados né então toda a ideia de dados abertos em ciência né toda a ideia do uso dos grandes bases de dados isso nós temos que explorar em última consequência isso é uma estratégia a meu ver uma estratégia de sobrevivência e uma estratégia de viabilizar uma ciência local com os recursos que nós temos vamos disponível por melhor que vai ser a conjuntura né nós não estou falando agora eu estou falando do futuro né do passado recente e do futuro que nós esperamos que chegue né nós vamos ter sempre limitações né nunca vai ter recursos sobrando para a ciência vai ser sempre deficiente então nós temos que achar estratégias de fazer ciência né intensa né transformadora criativa né que contribua para transformações nacionais e globais se possível né com a custos que nós podemos arcar com ele então eu acho que essa é uma questão né nós lá existe um centro da Fiocruz né algum de vocês conhece o centro de integração de dados que a gente está explorando ideias nesse campo e aí só para dizer que a Universidade de Oxford acabou de abrir um grande centro de Big Data no meio passado né só para não foi imitando evidentemente o SIDAC que o financiamento deles é muito maior para fazer esse centro de dados mas mostra que é uma tendência né da pesquisa em saúde né e a Inglaterra tem liderado um pouco isso por ser por ele ter um sistema nacional de saúde né eu acho que esse é o grande é um grande diferencial dos modelos de investigação agora para concluir mesmo eu só quero falar da o que eu penso da Fiocruz né e aí é o lado mais né que eu vou aqui colocar o que eu vejo a Fiocruz dessa Fiocruz do futuro que é uma Fiocruz local e global né a Fiocruz tem sido local e global mas intensificar esse processo né dessas interfaces né tanto com o sistema único de saúde como com o seu lado e sua face global né face global pelo seu destaque em alguns campos né então nós a pesquisa aqui na área da Zika foi muito importante para colocar a Fiocruz em posições eu acho que a pesquisa sobre o SUS né e aí eu queria colocar mais um ponto para reforçar essa ideia do sistema único de saúde quer dizer o SUS é um modelo contra-hegemônico ele é um modelo contra o não é contra mas ele vai contra a onda neoliberal então a estruturação do SUS no Brasil e a sobrevivência do SUS e a estruturação do SUS é a criação de um modelo né não neoliberal de saúde né dentro de um país em desenvolvimento né eu acho que nós temos esse compromisso histórico de estruturação desse sistema então eu acho a importância dessa coisa e a Fiocruz tem um papel importante nisso Fiocruz com grande capacidade de se antecipar os problemas né os problemas existem e nós a capacidade de antecipação né os movimentos no campo científico precisa algum tempo para você arrumar a casa para se preparar para esses problemas então eu acho que essa capacidade de antecipação é muito importante né Fiocruz que adote uma perspectiva transversalista de tecnologia quer dizer a questão sociológica da sociologia da ciência tem sido muito discutida como é que a ciência se organiza tem um autor francês o Terry Shin né que ele faz uma revisão dessa questão né e ela ele desenvolve essa ideia de uma uma ciência transversalista né uma ciência que tem a sua autonomia como campo científico mas que tem as suas relações com o complexo da sociedade né e com outros setores e outras dinâmicas da sociedade então quer dizer isso que a gente fala em transnacional e tal eu acho que tem que ter entendido muito mais no ponto de vista da sociologia da construção da ciência e do modelo da ciência a ciência a Fiocruz inter e transdisciplinar né e aí eu queria colocar aqui um ponto de vista né que a a a a a transdisciplinaridade quer dizer no seu sentido de uma certa fusão né da ciência com um projeto de ação né a ciência com um projeto de 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 transformação né isso eu acho que é central né no desenvolvimento desse conceito de transdisciplinar concreto no modelo Fiocruz né Fiocruz comprometido com a pesquisa socialmente responsável né pela sua notareza coletiva e cooperativa e sua ênfase nos propósitos da ação né a Fiocruz conectada em redes né cada vez mais a investigação é um processo coletivo você não precisa mais ter as pessoas fisicamente né e você as inteligências são complexas você não tem mais disciplinas você tem complexos de interações né na resolução de problemas né a transdisciplinaridade em ciência é em última instância uma ciência de solução de problemas né quer dizer se você exprime o termo inter-transdisciplinaridade é transformar uma ciência de solução de problemas e solução de problemas não vem de uma disciplina a disciplina não foi criada para solucionar problemas as disciplinas foram criadas para pensar os problemas né as universidades tem disciplinas o mundo tem problemas né então como acomodar isso tem sido uma tensão né que eu acho que instituições como a Fiocruz né ele tem que se pensar muito como uma instituição de solução de problemas e sua arrumação né acadêmica interna de produção e organização científica ser nesse sentido Fiocruz com grande capacidade de produzir alternativas novas abordagens de inovações né eu acho que essa é a idealização né de uma uma instituição com capacidade intensa de produzir inovações e tem exemplos concretos né na história da instituição de inovações importantes né no discurso da Nísia no congresso ela citava o exame do sangue né do sangue que é uma produção da Fiocruz e tem uma importância imensa hoje na sociedade brasileira e que bota mas a sociedade precisa mais né não é uma inovação precisa diversas inovações né o campo da saúde tem esse problema não há limite para o número né nós temos nós precisamos os nossos problemas são maiores do que nossa capacidade de produzir essas inovações então a gente tem que ir além né usar esses exemplos para alavancar o surgimento de outra e Fiocruz transparente e avaliada de acordo com sua missão e aqui eu queria colocar minha visão né eu acho que o sistema acadêmico da Fiocruz eu acho que a Fiocruz tem uma um modelo né ainda dúbio né de organização acadêmica aí não é um problema só interno é um problema do modelo de avaliação que se plantou no país de avaliar as pós-graduações que é o único sistema né organizado de avaliação científica que nós temos que colocou as universidades institutos de pesquisa tudo no mesmo bolo de avaliação né eu acho que isso por um tempo foi interessante para alavancar esse desenvolvimento mas repare a avaliação é um processo e aí tem várias pessoas aqui que trabalham com avaliação é um processo que tem que ser contra a sua missão né não é não é no empírico é a missão as missões das universidades em essência é a produção acadêmica é lógico é isso é o que nasceu as universidades é para transmitir produzir né e tem uma série de características a Fiocruz e outros institutos similares a missão dele é outra missão né não é essa missão é também mas não é essa missão maior dessa instituição então isso tem que ser pensado porque o sistema de avaliação ele começa a moldar a instituição né e começa aquela coisa do você vai treinando para passar no exame né todo mundo quer passar no exame né e se treina e as instituições começam a se conformar né para passar no exame da CAP se eu aí é uma visão pessoal muita gente não concorda comigo se eu acho que o modelo de avaliação da CAP já está superado em geral eu acho que já era o tempo de parar esse modelo para repensar totalmente ele não tem mais o que dá em relação ao sistema da Fiocruz e sistemas instituições similares né tem vários outros institutos de pesquisa que tem missões similares quer dizer tem que se pensar esse processo de avaliação em confronto com a sua missão né então esse eu acho que é uma questão importante para remoldar né esse esse projeto de futuro enfim a voltar ao semônico de saúde eu acho que essas realizações todas é em relação ao semônico de saúde quer dizer se Oswaldo Cruz né traçou a origem da Fiocruz em torno de algumas grandes epidemias que assolavam o país quer dizer hoje o desafio é um sistema complexo sofisticado uma engenharia social complexa né que envolve elementos complexos da sociedade que envolve elementos complexos da política social e a política global do país né e essa é um desafio muito maior então eu acho que o fato da Fiocruz ter hoje uma mulher na presidência né talvez sinalize né e nós estejamos vivendo uma crise né sinalize um novo né recomenso novos ciclos né institucionais né para pensar o futuro né o mundo passa o mundo é perigoso mas ele nós continuamos vivendo nele e ele né nós vamos mudar ele né queira ou não queira um dia a gente muda né pode demorar um pouco mais então essa mudança é uma condição cotidiana também diária diuturna né o futuro já é quando a gente sair daqui dessa reunião então é um compromisso eu acho e a gente entender né eu acho que precisava ter mais discussões né como vincular todo o nosso projeto de ciência tecnologia desenvolvimento com o projeto do sistema único de saúde que é um projeto total um projeto global um projeto né que integra de alguma forma a sociedade e traz grandes aspirações e grandes possibilidades para a sociedade brasileira então é isso que eu queria colocar eu peço desculpa que eu passei dez minutos a minha fala obrigado não há não há o que pedir desculpa estamos todos aqui só tenho uma palavra para dizer ufa quantas questões importantes que se abrem eu já passo imediatamente aqui para o Paulo Busch fazendo aqui o apelo a todos de não perdermos o momento do debate só passou cinco minutinhos não prejudicou em nada Paulo com você bem bom dia a todos e a todas eu fui convidado inicialmente para ser debatedor do Maurício depois eu apareci nos convites como mediador eu falei ufa aí sim que alívio não tem que debater o Maurício né embora a gente tenha conversado muito sobre muitas muitas vezes sobre muitas coisas e hoje apareço de novo como debatedor então eu estou na dúvida qual é meu papel a realidade é dinâmica a realidade é dinâmica a ambiguidade é dinâmica enfim eu vou tentar me sentir confortável num papel assim entre mediador e levantando algumas questões portanto debatedor e eu acho que o Carlos enfim Carlos Gadelha o Mário como coordenador do grupo a presidente me escolheram por uma razão simples quer dizer eu sou bastante idoso velho aqui na Fiocruz há 40 anos então alguma coisa esse cara há de poder dizer foi presidente diretor da escola de saúde pública enfim eu espero poder ter corresponder a essa expectativa de ser mais crítico do que vaquinha de presépio né e eu faço questão de dizer isso porque eventualmente algumas coisas podem ser interpretadas como mais duras críticas e na realidade tem uma intenção sim crítica mas não destrutiva por quê? porque eu acho que a transformação da Fiocruz já começou na minha visão inspirado no auxílio valioso de um pandeiro não me lembro bem se esse o verso o auxílio luxuoso do pandeiro do Paulo Gadelha e do Paulo Bustos dois presidentes que antecederam a atual presidente ela a atual presidência pensou algumas mudanças na estrutura que eu acho que foram muito positivas a primeira é essa ideia de coordenações ou seja começo falando da questão de governança acho que a Fiocruz precisava mudar parcialmente a verticalidade das presidentes quer dizer das estruturas de governança que foram implementadas por mim e pelo Gadelha o Gadelha aperfeiçoou algumas coisas sinto reconhecer tem custa me reconhecer mas enfim é sempre assim eu acho que como já tem um presidente entre eu e a Nísia eu não preciso dizer que custa me reconhecer as mudanças da atual presidência eu acho que é muito positivo a ideia das coordenações transversais acho extremamente importante ter uma 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 área responsável por prospecção hoje se a gente entrar na maioria das instituições de ciência e tecnologia do mundo tem o espaço da prospecção a prospecção é a tal interna e do mundo externo prospectado para informar a construção técnico-científica dessas instituições de ciência e tecnologia até comentei com o Gadelha o IUPES o Instituto Latino-Americano de planejamento estratégico em saúde que pertence a CEPAL tem o campo da prospecção fortíssimo como área de formação eu até estava sugerindo eu acho que nós devemos ter o CD da Fiocruz lideranças da Fiocruz trabalhando com metodologias bem estabelecidas bem de fato científico-técnicas bem estabelecidas para que cada um contribua na construção da prospecção porque a prospecção ou seja a antecipação que o Maurício coloca como uma das dimensões importantes para a Fiocruz não há dúvida alguma a esse respeito o Maurício fez também menção várias vezes ao poder e a influência do global sobre o nacional e no caso da ciência de tecnologia isso é claríssimo quer dizer a influência das instituições externas internacionais ou nacionais estrangeiras particularmente grandes instituições americanas como o NIH grandes instituições grandes universidades americanas canadenses europeias elas um pouco dão e isso eu queria chamar a atenção elas dão o tom elas dão o ritmo da investigação elas muitas vezes são as definidoras a partir principalmente da indústria farmacêutica de equipamentos etc do que é a agenda de pesquisa do chamado mundo em desenvolvimento das instituições em desenvolvimento inclusive da Fiocruz e aqui é o primeiro ponto de chamada de atenção quer dizer nós precisamos o Maurício também fez menção a isso olhar o nosso país a dinâmica dele o contexto obviamente epidemiológico o contexto social econômico o contexto cultural e o contexto epistemológico em que nós estamos metidos para construir o nosso projeto de instituição eu acho isso extremamente importante porque nós vamos dialogar quando eu falo contexto epidemiológico é o nosso diálogo com os outros institutos e complementar suplementar e ao meu ver jamais competitivo com as outras instituições públicas eu acho que nós devemos cada vez mais entender a Fiocruz no campo da rede no campo das redes coisa que a Tânia tanto trabalhou na tese dela ou seja a ideia de que a Fiocruz é parte de um todo científico técnico nacional que tem a sua frente o desafio da saúde do bem-estar da população as questões ambientais que cercam essa situação esse país em que nós vivemos ou que compõe o país que nós vivemos e essa ideia de parte de uma rede de instituições de ciência e tecnologia ainda que muitas vezes informal me parece extremamente importante outra coisa que o Baunista chamou atenção é para a ideia de alguns problemas e que nós temos soluções encaminhadas por exemplo nós acabamos de ser convidados vamos participar daqui a duas semanas cientistas que estão na gestão que estão na governança da Fiocruz na gestão irão participar de uma da constituição de uma rede do G20 dos 20 países mais ricos do mundo uma rede de investigação em resistência antimicrobiana quer dizer a preocupação é tão grande ela tomou conta da Assembleia das Nações Unidas durante a última sessão e nós vamos estar lá com representação da presidência de dois cientistas que estão numa das coordenações para fazer ser parte dessa rede global de resistência antimicrobiana da mesma maneira a presença por exemplo do vice-presidente de inovação no CEP numa coalizão de preparo para situações epidêmicas que foi criada com um grande recurso financeiro e a Fiocruz de novo nessa relação de ida e vinda com o internacional ela vai participar desse grupo que é está participando na figura do vice-presidente de inovação exatamente numa estrutura que pensa soluções de vacina principalmente para as situações epidêmicas então este papel internacional da Fiocruz que o Cris vem pensando desde que foi criado há nove anos e eu vou fazer aqui um comercial viu João porque o João gosta porque aí vende o livro nós lançamos esse livro Diplomacia em Saúde e Saúde Global é um livro bem grosso como vocês estão vendo pesado com muitos capítulos o preço também é meio salgado já falei para o João mas a gente da Fiocruz tem desconto naturalmente o Maurício tem um capítulo nesse livro sobre os grandes desafios globais coisa que ele falou que tem muita coisa nesse capítulo Ligia Jovanella tem um capítulo sobre as questões dos sistemas de saúde nós discutimos também que é extremamente importante criado por essa presidência e liderado pelo Paulo Gadelha com o auxílio luxuoso meu do Guilherme de outras pessoas e daqui a muito pouco com o auxílio luxuoso de todos os membros da comunidade científica da Fiocruz que é a relação da Fiocruz com a agenda do desenvolvimento das Nações Unidas para 2030 ou seja quando nós olhamos primeiro esses breves enunciados que eu fiz aqui vis-a-vis questões de relevância levantadas pelo Maurício com estruturas que a presidência está recém ensaiando como alternativa a uma governança um modelo de governança anterior e sobretudo quando eu olho esta plateia quando eu olho para as pessoas que estão sentadas aqui que podiam estar aqui e nós três ali porque a qualidade dessa plateia é que me dá ânimo é que me dá confiança na Fundação Oswaldo Cruz é olhar a cara de quem está sentado e eu conheço um pouquinho da história de cada um um pouquinho não de todos que a gente já tem muita gente nova eu conheço mas de muitos eu conheço quer dizer essa instituição ela tem tudo tudo para ser o grande o grande espaço crítico de observatório da realidade socio-econômica cultural sanitária desse país e o grande celeiro de soluções já é em muitas coisas mas com alguns defeitos a serem superados nós podemos vir a ser ainda mais a instituição que orgulha os brasileiros não porque ela tem história nome um castelo bonito Oswaldo Cruz não sei o que 115 mas pelo que ela está fazendo exatamente hoje o que ela está fazendo fez ontem está fazendo hoje pode vir a fazer amanhã essa função que é a mais complicada a meu ver da manutenção extremamente dinâmica do papel de observatório da realidade socio-sanitária eu vou resumir assim socio-sanitária mas aqui eu estou discutindo políticas sociais eu estou colocando políticas econômicas políticas de avaliação enfim o que cerca atividade de ciência de tecnologia e saúde nós temos que ser um observatório extremamente ativo dinâmico capaz de fazer as análises corretas para que nós possamos em cima de uma base doutrinária e técnico-científica que nós já temos construir a cada ano a cada semestre a cada bienio a cada quinquênio não só um plano quinquenal mas uma dinâmica adaptação às transformações que são extremamente velozes na sociedade global e na sociedade brasileira também então essa capacidade de análise aí me preocupa é uma uma questão que eu quero colocar como é que nós vamos estabelecer a mesma velocidade de circulação e a análise da informação de forma crítica para que possamos fazer o adjornamento do nosso projeto de investigação e desenvolvimento e inovação que para mim é o coração da instituição eu acho o ensino extremamente importante mas ele é um produto assim como a produção deve ser um produto da matéria prima dessa instituição que é pesquisa desenvolvimento e inovação então eu queria chamar bastante atenção que mecanismo nós podemos construir e que as digamos assim que essa função de observatório crítico da sociedade brasileira nos seus componentes do seu contexto socioeconômico epidemiológico dos sistemas de saúde e epistemológico seja capaz de promover o adjornamento ou promover as transformações necessárias no nosso projeto de investigação desenvolvimento e inovação aí é um um trique da governança que eu tenho me perguntado e não tenho ainda uma resposta digamos completada e eu espero que essa é uma questão que eu queria colocar aqui porque a acomodação nossa de cada um no seu mundo do conhecimento já é uma já é uma uma África como se dizia no meu tempo hein pois é ou seja cada um de nós tem um estamos metidos numa complexidade da nossa disciplina das questões que nós estamos trabalhando e na realidade não adianta nós trabalharmos a nossa árvore se a gente perder a noção do bosque ou seja o resgate de um conjunto de um corpo doutrinário da Fundação Oswaldo Cruz me parece extremamente necessário ou seja quando eu olho aí vem um pouco as críticas também quando eu olho eu os títulos e os sumários das dezenas de teses dezenas não diria mas quase uma dezena de teses que é defendida toda semana aqui na Fiocruz e graças a comunicação social a gente fica sabendo defesa da tese e tal da dissertação e tal eu olho e me pergunto o quanto de relevante nós temos nessas dissertações e teses que em última análise é o trabalho de um aluno mas é o produto de um grupo de pesquisa e é o produto em última análise do programa técnico-científico da instituição primeiro o quanto é relevante segundo o quanto está contextualizado na necessidade da sociedade brasileira e eu acho que essa é uma questão quando o Maurício fala que nós temos que fazer avaliação e monitoramento basicamente avaliação não no modelito CAPES que podemos até fazer é necessário vamos fazer parece que a gente tem 5, 6, 5,5 4,2 sei lá não somos mal avaliados mas é só o que efetivamente nós avaliamos agora avaliação dos nossos projetos de pesquisa dos papers publicados das dissertações e teses de mestrado e doutorado eu acho que são uma excelente medida que nós devemos usar de avaliação para saber se nós somos esse observatório que a sociedade brasileira precisa e esse respondetório que a sociedade brasileira precisa na ciência e tecnologia no campo da saúde eu jogo esse desafio para que o congresso pense sobre isso não adianta nós nos incensarmos o tempo inteiro nós precisamos ter essa postura crítica da avaliação de se somos essa instituição estratégica do estado e isso a gente pode tranquilamente suavemente com toda a calma mas com toda a firmeza e coragem realizar esse processo de avaliação e sabermos se nós estamos sendo de fato o que a gente diz que é e o congresso pode nos servir muito para isso porque a outra coisa luxuosa que essa instituição tem é o congresso interno um mecanismo de governança único eu vou dizer para vocês no mundo no mundo científico tecnológico no mundo da ciência tecnológica eu não conheço circulei bastante aqui no Brasil fora uma instituição que faça o que a gente faz a cada quatro anos não conheço não vi se alguém souber me dê a referência eu vou ficar felicíssimo de uma instituição que tem da pesquisa de bancada a estante da farmácia vamos dizer assim ou ao braço de um bebê que está tomando uma vacina seja uma instituição que tem todo o processo de produto todo o processo da pesquisa a produção e a enfim todo esse processo que 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 nós contemos aqui com os institutos mais bio mais far cdts ou seja essa maravilhosa estrutura que a gente tem pergunta-se esta estrutura de governança do processo de produção difusão e aproveitamento do conhecimento tanto das tecnologias chamadas duras quanto as chamadas tecnologias brandas as tecnologias sociais que eu queria também aqui chamar atenção as tecnologias sociais são uma já vou terminar são um um bem extremamente precioso dessa instituição a produção científica digamos biológica com seus resultados que vão cair em far e biomanguinhos etc são uma riqueza e um patrimônio que pouquíssimas instituições tem mas nós não podemos esquecer e o Maurício fez questão de chamar atenção disso para aquelas coisas que nós chamaríamos de tecnologias sociais de governança do SUS relação com a sociedade coisas que tem que dão resposta muitas vezes em termos de expectativa de vida em termos de redução de mortalidade etc não há dúvida que a combinação das contribuições biológicas e sociais que a Fiocruz faz com seu conhecimento é o que dá a ela essa posição única na sociedade brasileira e eu diria em muitos casos na sociedade latino-americana ou seja nós temos aqui todo o processo da produção do conhecimento a produção de bens e as coisas que daí advêm como ensino preparação de gente e tantas outras medidas então acho que nós precisamos definitivamente trabalhar num processo de avaliação criando este observatório que já temos o observatório como o centro de estudos estratégicos o projeto de saúde Brasil saúde amanhã não me lembro agora os nomes aqui certo que o Noronha dirige ou seja a gente tem muitas o projeto que Paulo Gadelha passa a dirigir com a minha ajuda e com a de outros da relação da Fiocruz com a agenda 2030 agenda 2030 global e agenda 2030 nacional a nossa presença nas redes internacionais nas redes nacionais a necessidade de sermos dinâmicos nas relações das redes mesmo informais de ciência e tecnologia brasileira são coisas que nós vamos ter que manobrar manejar dirigir ter governança para isso principalmente no momento em que o mundo está extremamente adverso desde a eleição do Trump a desvalorização das ações unidas quanto no Brasil a destruição das políticas sociais eu nem diria é ruim dizer das políticas de austeridade não, eu acho que são políticas de demolição de políticas sociais de políticas de proteção social e não de ajuste o ajuste pode vir sem destruir política social todas essas coisas podem ser quando devidamente colocadas podem existir desde que se preserve digamos assim as conquistas e é possível fazer isso já existem coisas artigos sendo trabalhados mostrando que você pode ter políticas de ajuste políticas de reforma fiscal sem afetar essencialmente políticas de proteção social por exemplo na Europa conquistar um exemplo de Portugal só para citar um teve um tremendo sofrimento inicial e os portugueses deram a volta e hoje está mantido praticamente intacto o estado de bem-estar pós ditadura portuguesa e com enfim depois do 25 de abril de 75 data do meu aniversário aliás diga-se de passagem em síntese eu queria deixar essas questões acho que o Maurício fez um trabalho brilhante eu queria incorporar digamos assim a apresentação que ele fez as perguntas do congresso Mário eu acho que não podemos perder isso e também explorar ao máximo essas coordenações já criadas pela presidência que são em última análise inter pelo menos interprogramáticas se não interdisciplinares e que nós devíamos utilizar isso com muita intensidade na formulação do documento do congresso porque eu acho que esse congresso ele é decisivo no momento em que nós estamos com políticas sociais profundamente ameaçadas por um governo ilegítimo golpista que está fazendo em nome de quem as reformas que está fazendo mas em nome de quem é isso que eu queria saber em nome do eleitorado brasileiro não é o eleitorado brasileiro não votou essa pauta conduzida por esse senhor não votou o que é ilegítimo é porque ele não foi fazer campanha na rua e esta proposta não foi aprovada pela sociedade brasileira isso é um grupelho que está fazendo o que bem entende um congresso também bastante conivente por ser corrupto com essas posturas de um executivo que está ilegitimamente implementando reformas que destroem as políticas de proteção social brasileira construídas desde a constituição quem falou isso é Paulo Bus não é a presidência da Fiocruz e não é nenhum outro indivíduo aqui aqueles que estão batendo palmas podemos dizer depois nomear quem são não vamos nos esconder eu não vou me esconder e a presidência da Fiocruz tem o papel sim em primeiro lugar de defender essa instituição com as políticas que ela considerar adequadas nas negociações para cima com o Ministério da Saúde eu defendo inteiramente a postura da nossa presidência nas negociações que vem fazendo mas como pesquisadores como professores como pensadores nós temos o direito de dizer o que queremos com base nas evidências que nós podemos levantar e eu fico feliz de saber que o Centro de Estudos Estratégicos dirigidos pelo Antônio Ivo montou um grupo de trabalho para que até o final do ano a gente tenha um projeto que nos permita medir o impacto das políticas de austeridade que é mentira esse nome o impacto da política de destruição de políticas sociais de demônios e este sim é o nome do processo que está acontecendo para mostrar para a sociedade brasileira o peso negativo que vai por décadas trazer influência negativa sobre a saúde da população e eu acho que o nosso Congresso com toda a tranquilidade que nos caracteriza nós saberemos dizer as coisas sem como eu disse aqui sem partir para nenhuma agressão mas com base em evidências poder apontar para a sociedade brasileira caminhos que essa instituição sugere e que ela mesmo trilhará e que venha 2018 com novidades isso é que nós queremos obrigado gente fiquem tranquilos que é 10 segundos aqui mas foi uma enorme honra né Maurício Paulo aqui eu estou até falando vou pedir ao Mário para poder falar em nome da própria comissão do Congresso agradecimento aqui eu acho que foi emocionante esse auditório lotado numa quarta-feira de manhã as pessoas ficaram até essa hora Juliano alguns aprendizados eu acho que foi um pouquinho um boi de pirância a gente tem que começar às nove porque tem o período regulamentar aí de acumulação de energia nas próximas já dou essa sugestão que a gente comece mais cedo mas ao mesmo tempo eu quero marcar que acho que ficou muito claro assim que a grande aposta desse Congresso da coordenação de prospecção é pensar a Fiocruz do futuro não como um projeto de utopia descolado da realidade mas sim como um futuro que alimenta que alimenta as nossas energias para mudar o presente eu acho que nós não podemos acho que fica muito claro nesse debate mais do que nunca é hora de formular o futuro para a gente fazer as transformações no presente queria saudar a todos agradecer e vamos adiante muito obrigado particularmente a vocês a gente fazer as transformações a gente fazer as transformações